O vereador Serginho apresentou durante a sessão o vídeo de sua visita ao bairro do Pinheirinho, no qual foi para tratar da iluminação pública do local. Mais segurança para você que mora aqui na região do Pinheirinho. Estamos aqui no terro de acesso ao bairro do Pinheirinho. Rodovia Floriliano Vandrides Pinheiro, Estrada Municipal de Escolha de Messoró. Tivemos agora uma reunião aqui com o Silo do DR, o Antunes das Petrasícias dos Públicos, o Renato do Setor de Iluminação Pública, para tratar da questão importante da iluminação desse trevo de acesso aqui. Trouxemos aqui eles, agora ficaram de rever os projetos que tem, que passou pela IDP, agora depende também do aval do DR, né, para poder então implementar iluminação para vocês nesse importante trecho aqui de ligação da rodovia com a região aqui do Pinheirinho.